Tududududu, tutududu, tutudududu, tutudududu, uuuuh! Salve, salve, meus queridos Kovalovers! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do especial de Natal do Kova. Durante esse especial de Natal, eu te ensinei a fazer muitas coisas, assim, bem barato, tudo com cartolina, bem fácil pra você fazer na tua casa. Mas hoje vai ser um pouquinho mais complicado. Não é tipo, nossa, que missão impossível, mas é um pouquinho mais complicado, tá bom? Inclusive, eu acho que não é o enfeite ideal pra você pôr na tua casa. Se você quiser pôr, tá ótimo, pode pôr, mas eu acho que esse é um enfeite, assim, ó, ideal pros dentistas, sabe? Porque dentista tem essa mania de querer colocar um enfeite de Natal no consultório. Acontece que o consultório, ele é pequeno. Geralmente, o consultório fica nessas salas comerciais, sabe, de edifícios. E daí, ele tem pouquíssimo espaço, não dá pra montar nenhuma árvore de Natal pequena, como a minha aqui. Então, tudo que é enfeite de Natal que o dentista quiser pôr no consultório dele, se resume a uma arvorezinha de Natal pequenininha, sei lá, uns 10cm de altura, ou talvez um bibelô, um bonequinho de Papai Noel, um globo de neve, alguma coisa pequena pra colocar do lado ali do balcão, onde você paga a mensalidade do seu dentista, né? Eu acordei gripado hoje. Então, pensando nos nossos dentistas, eu vou fazer um enfeite de Natal ideal para os consultórios ondontológicos. Eu pronunciei corretamente, eu não sei, eu tô gripado, tá difícil falar. Começou um dia de chuva aqui em Maringá, tá um pouquinho frio, daí tá me dando aqui, sabe aquela alergia? Não é alergia, é outra palavra, rir no sunuzite, não sei, enfim. Tá me dando aqui uma produção extra de secreção nasal e não tá legal. Mas fazer o quê, né? A gente não pode parar. Vídeo todo dia, então vamos lá. Mesmo estando doente, vamos lá, let it go. Eu acho que essa é uma ideia muito legal, tanto pra você presentear o seu dentista, afinal, todo mundo esquece do dentista, né? Todo final do ano ele te dá um cartãozinho bonitinho com a logo da firma, falando, ah, Feliz Natal, tal, mas você dá alguma coisa pro dentista? Não dá nada, né? Ós mancado. Pelo menos eu não dou nada, né? Acho que eu devia dar coisas pro meu dentista. Tá certo que faz um tempo eu não vou no dentista. Eu acho que eu vou só aparecer no dentista e só falar, é, beleza, dar o presente e ir embora, né? Não sei, sei lá, acho que é uma boa ideia. Ou, se você é dentista, você mesmo pode fazer isso pra colocar no seu consultório. O legal é que você vai estar fazendo a obturação de um paciente, daí o dentista tem que ir mal, né? De ficar conversando com o paciente quando ele tá com a boca cheia de metais, assim. Meu, não dá pra falar. Daí, tipo, fica, é, então, como vai sua vida? E o interessante é que o dentista entende essa que a pessoa fala ali deitado na maca. Mas, meu, poxa, não dá pra falar, sabe? Daí a gente tenta conversar com o dentista e o dentista reclama que a gente morde o dedo dele. Mas, meu, você quer que eu faça o quê? Você encheu minha boca de materiais metálicos e que faz... E quer conversar contigo ainda? Tipo, eu não morder o seu dedo é uma coisa quase que, tipo, impossível. E eu não duvido que, tipo, se tiver dentista que fizer isso, ele vai estar obturando o dente de um paciente e falar... Olha lá o enfeite que eu fiz! Aí o paciente vai olhar, vai já dar um canal ali, não sei, que vai ficar mais fundo. Não sei. Pode dar ruim. Ou seja, dentista, se você fizer esse enfeite, fala com o paciente depois, tá ligado? Porque dentista tem esse mal de ficar falando durante o tratamento e isso não é legal. O paciente vai ficar, tipo, meu, eu falo, eu fico quieto, eu só fico com a boca aberta, eu balanço a cabeça, mas se eu balançar a cabeça eu posso atrapalhar o trabalho dele. Então, sei lá, tem que falar em libras? Não sei. Então, dentistas, não falem durante o atendimento, tá? É legal você fazer o enfeite? É legal. Mas falar com o paciente durante o atendimento é uma coisa um pouco perigosa, tá bom? Slow down, tomemos cuidado. Mas chega de bate-papo e vamos aqui anunciar quais são os materiais usados pra fazer esse enfeite de Natal de mesa de dentista. Mas, Cova, tu nem falou o que que vai ser esse enfeite, que enfeite que é esse, Cova? Ah, desculpa. Ah, desculpa mesmo, real, eu tinha que falar, né? É uma árvore de Natal em tamanho miniatura, sabe? Tipo, uns 10 centímetros de altura, pra você poder colocar em qualquer canto da sua bancada de dentista. Advogado também pode usar, tá ligado? Porque advogado também não tem espaço pra colocar uma árvore de Natal. Tipo, o advogado pode chegar lá pra um criminoso que tá querendo ser defendido de um crime, daí ele chega... Então, você matou 3 pessoas, eu vou conseguir reduzir a sua pena, mas primeiro, olha essa árvore de Natal legal que eu fiz. Agora sim, tá gente? A gente vai parar de bater papo e eu vou te mostrar quais são os materiais que a gente vai usar no Do It Yourself de hoje. Tu vai precisar de tesoura e estilete, cola quente, feltro verde, palito de churrasco, linha de costura verde e vermelha, chapéuzinho de aniversário, aliás, esse chapéu é guerreiro, hein? Já apareceu em tanto vídeo? Ele já foi recortado, já foi desmontado, já foi de tudo que é forma, sério. Se você lembra algum vídeo que eu usei esse chapéuzinho de aniversário, comenta aqui nos comentários, eu quero saber se você é covalover o suficiente, tá? Eu também vou precisar de alguns retalhos de cartolina. Vocês acharam que eu ia abandonar a cartolina? Não, gente, a cartolina tá aqui, ó, no nosso coração. O especial de Natal é fundamentado na cartolina. Não vai ser hoje que eu vou abandonar a cartolina. Não vou, não vou. Vai precisar também de lantejoula e uma garrafinha de guaraná caçulinha, tá bom? Esses foram os materiais e agora vamos fazer. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.